José Marcos Você entrou na minha vida, eu te aceitei Me entreguei para você, senti o amor mais forte do que eu Eu faço qualquer coisa pra não te perder, quem vai sofrer sou eu Me sinto tão restrito quando estou apaixonado E tenho medo que a solidão invada o meu corpo, o meu coração Me sinto uma pluma pelo ar quando amo de verdade Não tem saída, você modificou a minha vida Não tem mais jeito, te quero a todo instante no meu leito Não quero mais ouvir palavra triste que alguém me diz Quero provar que sou o homem que vai te fazer feliz Me sinto tão restrito quando estou apaixonado E tenho medo que a solidão invada o meu corpo, o meu coração Me sinto uma pluma pelo ar quando amo de verdade Não tem saída, você modificou a minha vida Não tem mais jeito, te quero a todo instante no meu leito Não quero mais ouvir palavra triste que alguém me diz Quero provar que sou o homem que vai te fazer feliz Não tem saída, você modificou a minha vida Não tem mais jeito, te quero a todo instante no meu leito Não quero mais ouvir palavra triste que alguém me diz Quero provar que sou o homem que vai te fazer feliz